Bolenenses e Sporting a apresentarem praticamente as suas melhores formações neste jogo da final da Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa. Mas foi uma decepção o período inicial, com as duas equipas a praticarem um futebol muito lento, pouco objetivo, sem movimentação. Só aos 25 minutos o jogo cresceu de interesse, quando o Bolenenses pressionou um pouco mais e colocou então a extrema defesa leonina em situações algo difíceis. Aliás, esta movimentação de ataque dos Azuis permitiu-lhes um período de supremacia sobre um Sporting a exigir toda a aplicação dos seus homens, que constituíam o setor mais recuado da equipa de Alvalade. Aos 33 minutos o Sporting desenvolveu finalmente um lance de ataque de bom recorte técnico, com Marlon a rematar bem e Mijailov a defender melhor. Aos 38 minutos o Bolenenses viu premiado o seu esforço. Na sequência de um lance de envolvimento sobre a área Sportinguista, Chico Faria finaliza com poderoso ramate, protagonizando excelente e espetacular golo. Logo no minuto seguinte, o Sporting, na sequência de um livre, tentou a igualdade, mas Mijailov defendeu bem e permitiu ao Bolenenses atingir o intervalo a vencer por 1-0. No regresso ao relevado, o Bolenenses apresentou-se mais dinâmico a pertencer, inclusive, os melhores lances ofensivos. Aqui, com Chico Faria a finalizar sobre a barra. Com a Nebulina já a instalar-se no Restelo, Manoel José mexeu então na equipa, mandou entrar Lima e Paulinho Cascavel, saindo Cadete e Aliaçã. Alteração que permitiu ao Sporting pressionar, mas sem conseguir marcar, pois esta tarde, nas redes do Bolenenses, estava Mijailov em forma excelente. Aos 18 minutos, lance de contra-ataque da equipa do Restelo. Com Gaulo a cruzar para a área, Chico Faria a atrasar para Chiquinho fazer o 2-0. Bolenenses que, 10 minutos depois, desperdiçou o 3-0, quando o Joanico rematou contra o corpo de Ivkovic. Finalmente, aos 32 minutos, o Sporting conseguiu reduzir na transformação de um castigo máximo por Douglas. No voeiro já muito intenso, no final do jogo, que se aproximava com o Bolenenses a aproveitar da melhor maneira o adiantamento dos jogadores do Sporting. Lances de gol feito de que destacamos este aos 41 minutos. No final, vitória justa do Bolenenses por 2-1, uma vitória bem recebida pelos responsáveis da equipa do Restelo. Este jogo para nós era extraordinariamente importante, até pelas críticas que nos foram feitas, que todos os jogadores e técnicos deram o seu máximo para levarmos de vencida esta equipa do Sporting. E não há dúvida que é de louvar, quer uma equipa, quer outra, mas neste caso tenho o prazer de dar os parabéns a todos os jogadores do Bolenenses porque, de facto, foram de uma abominação extraordinária. E, quando assim é, acho que o futebol ganhou e nós precisávamos deste resultado e desta vitória como ponto para a boca. Acabou por ser um vencedor justo desta Taça de Honra. Para nós, pois eu penso que residiu também a diferença entre as equipas, o tempo de recuperação dos jogos da Taça UEFA, o Bolenenses teve 4 dias, nós tivemos 2 dias. Pensei que não haveria problemas, mas houve um jogador ou outro que, de facto, ressentisse do esforço envolvido no jogo com o Nápoles e, portanto, alguns não renderam, de facto, aquilo que vale. No entanto, pois penso que, em termos coletivos, fizemos tudo para ganhar a Taça, não conseguimos. Paciência, pois, logicamente, que levávamos 16 jogos sem perder. Logicamente, pensámos que algum dia teríamos que perder. Depois, perdemos numa altura em que não esperávamos, nem queríamos perder, porque queríamos, de facto, ganhar a Taça de Honra. Não conseguimos. Pois, há que continuar a trabalhar e tentar melhorar e tentar ser mais forte no futuro.